Um dia sonhei que tava no topo e tô lutando pra conseguir Lançar a B&M com os bancos de couro só com o meu talento de ser MC Na vida as pessoas vai te julgar, falar que você não tem talento Mas isso é você quem faz, então corre atrás, não se sinta diminuído Porque a vida é assim, nem todos querem te ver feliz Até quem te abraça hoje, amanhã quer ser o fim Porque a vida é assim, Deus sonha você quem decide Então aproveita que essa é a hora de jogar na cara dos boy a meia Tá com zero cromado, motor pesado, passa na rua no grau debochado Comprou Corolla, o i30 guardado na mesa, fartura a família do lado Sua mulher, sua filha, mó correria, o trampar pra sustentar sua família Mas não se esqueça da sua mãezinha que te apoiou na pior fase da vida E os de verdade cê sabe quem são, aqueles que não querem seu cifrão Que não fica com inveja da sua fama, que fica feliz por ter a sua pessoa do lado direito Eu sei quem tá aqui, o Deus que me guia e me faz prosseguir E não abaixei minha cabeça pra não pensar em desistir Porque a vida é assim, nem todos querem te ver feliz Até quem te abraça hoje, amanhã quer ser o fim Porque a vida é assim, nem todos querem te ver feliz Até quem te abraça hoje, amanhã quer ser o fim Um dia sonhei que tava no topo e tô lutando pra conseguir Lançar a BM com os bancos de couro só com o meu talento de ser emice Na vida as pessoas vai te julgar, falar que você não tem talento Mas isso é você quem faz, então corre atrás Não se sinta diminuído Porque a vida é assim, nem todos querem te ver feliz Até quem te abraça hoje, amanhã quer ser o fim Porque a vida é assim, teu sonho é você quem decide Então aproveita que essa é a hora de jogar na cara dos boy A meia tá com zaro cromado, motor pesado Passa na rua no grau debochado Comprou Corolla, o i30 guardado na mesa Fartura, família do lado, sua mulher, sua filha Boa correria, o trampar pra sustentar sua família Mas não se esqueça da sua mãezinha que te apoiou na pior fase da vida E os de verdade, cê sabe quem são Aqueles que não querem seu cifrão Que não fica com inveja da sua fama Que fica feliz por ter a sua pessoa do lado direito Eu sei quem tá aqui, o Deus que me guia e me faz prosseguir E não abaixei minha cabeça pra não pensar em desistir Porque a vida é assim, nem todos querem te ver feliz Até quem te abraça hoje, amanhã quer seu fim Porque a vida é assim, nem todos querem te ver feliz Até quem te abraça hoje, amanhã quer seu fim Alemar que no beat, só pedrada Diretamente Estante, love, fuck Oh, fuck, love, fuck